Ai, coloca o boné do Nino pra dar sorte Vamo! Tô colocando o boné da sorte do Nine aqui Ou bem mesmo, putz Pronto! É isso! Mano, pelo menos 50% da habilidade do Nino Eu tenho que ter absorvido com esse boné Ah, mas comparado com as armas que são muito boas, não foi tu não Rapaziada, me deram o tiro de sniper Eu vi, mano Com certeza eu vi Tá cara, minhas duas pernas Quero ver se tem ninguém Quero ver se faz cara de dois quadros aqui junto Comigo 21 Vai chegar em cima de mim Pode ter Ok Mais um Mais um Mais um Peguei, peguei Calma Dá shield pra mim, por favor Toma, princesa Nossa, tem muito shield aqui em cima, mano Ah, oi Eu já tô com cinco shield aqui no Super Sword Tô com três Ó, tem mais aqui, ó Meu Deus Eu sou paranga e eu tenho 12 anos Pediu cá, vocês já? Acabou, Brian Aqui não vai ser bom não Eu sabia que ia fazer merda Morra Que menino, caralho É, tá dispersão aí Vocês entraram, foi? Tá entrando lá Caralho, ataque dispersão não é de vocês Eu vou me revê, eu vou me revê Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Tu pode soltar, pode soltar paranga Caralho, eu achei que era de vocês Eu dei de taquei ataque dispersão Pior que o paranga ainda avisou Não, eu ouvi o aviso dele Só que eu achei que ele falou Taquei ataque dispersão E eu não olhei pro mini mapa Tá onde, tá onde? Ah, que desgraça Tá no prédio, tá no prédio No meio do prédio, velho Ah, macho Tá em cima e abaixo Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Tá no cover Tá em cima Cagadíssimo Caralho, mas que moleque Que paese, velho Você não foi embora com um amigo, velho? Eu vi, eu vi Isso, velho, sobe a corda e finaliza Na animação, por favor, velho E aquele cara ali Eu vou atrás dele Vem, Stony, me leva ali Vem, vem, vem Ele se finalizou, quer dizer Não vai correr não Filha puta Se eu sei o quarto, Stony, me leva Por favor, em cima, velho Não, eu não sei isso, não Vai, 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 vai Tá fudido, meu da puta Oi, Stony Parra, que eu tô fazendo, mano Não pega, polícia Pegou, pegou, tá duro Corre, Stony, corre, Stony Corre dele Corre dele, Stony Não corre não, meu da puta Agora vai matar o monstro, Cess Levante aí Por o Bizzak Não Só você tem dinheiro Nossa Só vou ser a diva da grana aqui Tá tudo cedo Tá tudo cedo Pais embaixo Alô, desculpa Perdão, só concentrada Tem gente chegando ali Sim, sim, sim Não, não, não Você tá aqui, você tá aqui comigo Você tá voltando onde que é a paranga Você tá voltando onde que é a paranga O que? Peguei Não deu tempo de pegar Paranga, se você quiser falar, paranga Tudo bom? Tudo bom, meu padrinho Tudo bom, meu filho? Vai que ainda passar cá hoje? Ou amanhã? Hoje não, hoje não Só amanhã só Ainda bem, eu passei com toda torta também Graças a Deus Ainda bem que vocês não ouviram Marquei o bagulho Eu percebi que tava errado e tirei Nossa, eu tô vivendo Tá duro pra caralho Sim Peguei, peguei Fazer esse Nossa, eu tô chegando na área O que? Calma aí, mantém a animação Vem cá Calma aí, porra Desculpa Tá moita de pistola, velho Ele vai te matar não, calmo Graça Vem cá com o cara um pouquinho, velho Caralho, velho Porra, quando o cara não tá moita Não pode atirar, velho Tá meia de mim Meu Deus do céu Vai, vai, vai Não finaliza não, sua porra Não finaliza não Não, 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 não Mas eu quero ver ele aqui Calma aí Vai, tranquilo Ah, tamo junto Show, velho Show, velho Só, só, game play É, porra Vai, baixo, vai Eu tô perto Eu tô aqui na Brioche Isso, uns 300 metros Tô indo a pé aí Tem dois zoom aqui Tralha, três squat, três squat Tralha, três squat Isso, rapaz, é boa aí, pô Nossa Como é que cê é viva? Meu, eu morri, parou, velho Eu morri, 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 morri Ah, minha vida Ah, filha da puta, mano, eu tô pouco Eu errei Me comprei Ah, não Meu Deus, velho É um e outro tá lá Por favor, não Pelo amor de Deus, amigo Não Morri Nossa Sem chute Padrinho Tô tirando em mim Eu que eu tirei Ai, merai Meu Deus, velho Tá vendo aí Se eu me levar Se eu me levar Se eu me levar Não, nada disso Seria acontecido, tá ligado? Ah, fila bala Ai, para que eu tirei nesse cara ali Que tá espantado Pelo amor de Deus Tomei Meu Deus, não é possível Tomei Tudo Desespero Ó Tem dois caras aqui Vou dar uma de raia agora Caramba, desculpa, amigo Vai, dá uma de raia Olha o que acontece Quando tu dá uma de raia Não tá aqui nessa árvore aqui Vai aí devagar Que você acha? Quando eu falei que ia na de raia Não era deixar o parceiro pra trás Não, era se matar mesmo Ah, tá Beleza Vou notar aqui Vou notar aqui Mano, tem Ó Se vocês forem lá na caixa Tem um time aqui E um time Bem aqui, ó Beleza Como é que eu estou presa Não me comprou, viu? Não me comprou, viu? Ah, velho Acredição Que ela tinha comprado Nossa, tesou Os vagos não se param Que é comprovante Que isso? Tá aqui fora, gente Meu Deus do céu Tá aqui fora, tá aqui fora Peguei um Os caras tão mirando tudo em mim, cara Ah, mano Deve ter mais um Aviso Atacos de precisão a caminho Aqui eu sei que tem O cara tá no negativo Não consigo ver Deubei um Não, é só um mesmo É só um, é só um Não, é dois É dois, é dois Tá dirigindo Falei que você queria dois Tem um time? Não Não, tu tá achando que ia na fábrica Vou parar aqui na loja Vou comprar um time aqui Obrigada Vai sair pra me matar Ele tá querendo me finalizar Não acredito, passou Tem que fazer um trabalhinho aqui Ah, vai se fuder, vai Oh, tem um squad comigo aqui nesse prédio, velho Vamos botar uma cara Sabia que esse cara tava aqui, mano Ela ainda Meu Deus, eu odeio esse jogo, parce Ela não tá Vem aqui Vá pra localização do alto Esquece Vá pra localização do alto Eu nunca te vi Eu nunca vi Não também fiz como Deixa esse cara se vê Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, deixa Vem aqui Vem aqui Vem aqui E aí, gente, como é que tá aí? Matou o cara, tava aqui ou você falou? Me ajuda, me ajuda, meu filho tá aqui, véi. Tô indo. Cheguei. Que ajuda. Não, mata. Tá revendo, tá revendo, moeda, revendo, moeda. Já matei, já matei, parado. Meu filho, véi. Tá, o último cara tava no meu prédio. Não tem. Ele vai ter que pular, deixa ele vir, deixa ele vir. Loguei as armas, joguei as armas. Jogou as armas, tá maluco? Joguei, joguei, ele vai ter que pular, pô. Joguei, o cara vai ter que vir. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, 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 aqui. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa, deixa. Não, 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 não. Ah, vem cá, vagabu. Aqui, aqui, aqui. Não tem. Aqui, aqui. Ai, tchau, meu Deus. Eu, caralho, moito, que é ruim, véi. Gente, eu. Boa dia, que isso, mano. Nice partidinha. Caraca, mano. Ó, tá vendo? O boneco do Nine até que fez efeito nessa partida aí, ó. Se não fosse bonezinho do Nine. Morri algumas vezes? Morri. Porque a galera tava mirada em mim. Mano, tá vendo? Tava neon no mapa, padrinho. É o futeu mesmo. Que isso? Alors, tá vendo? Tá vendo? Tô, tê, 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 tê